A Pai, a programação para comemorar a data foi intensa. Uma galeria de fotos de vários alunos foi exposta e cada um mereceu o destaque pelo talento que possui. Matheus, o que você mais gosta de fazer? Falar. E o que você acha que você vai fazer? Você vai trabalhar onde? Previsão. Eu gosto de ajudar a minha instituição e eu gosto de vender as coisas. Eu gosto de tocar instrumento. E outra coisa que você gosta também? Eu gosto de fazer desenho. José Guilherme está com 22 anos. Há mais de 15 é aluno da Pai. É tão talentoso que trabalhou 4 anos e meio em um supermercado da cidade e acaba de assumir um cargo na área de informática em uma multinacional instalada aqui. Um especial para mim, que a ID me chamou para trabalhar junto com a Lucimeire, que ela tem um filho da síndrome de Down, de 8 meses, que vem aqui na Pai a me ver. Foi com carinho que ele me recebeu. José Guilherme conta que por ter síndrome de Down, nunca sofreu preconceito. Quais escolas que você já estudou? Estudei na Indiofraia, Pacheco e Polo Valente. Você nunca sofreu preconceito? Nenhum. Por ignorância, muitos ainda tratam a síndrome de Down como uma doença. Eles falam assim, ah, já chegou os alunos da Pai, já chegou as turmas dos loucos aí. Eu acho acúmulo isso. Eu acho que deveria alguém tomar alguma providência sobre isso. Os motivos da síndrome ainda são desconhecidos. Só se sabe que é uma ocorrência genética natural. Durante a gestação, as células do embrião são formadas por 47 cromossomos, no lugar dos 46 que se formam normalmente. Tânia, que é mãe de um rapaz com síndrome de Down, se dedica há 22 anos no trabalho de voluntariado da Pai. Dia 21, dia de comemorar as conquistas dos portadores da síndrome de Down. Muito para se alegrar e muito para se conscientizar ainda. Não é uma doença, que é uma condição genética, que as pessoas cada vez mais têm a potencialidade de se desenvolver, de interar na sociedade, de se incluir como cidadão como outro qualquer. Na verdade, fisicamente eles têm as diferenças, só que eles são pessoas como outras qualquer. Doutor Alfredo, que é pediatra e se dedica há 20 anos aos portadores da síndrome, resume muito bem o que é uma pessoa com Down. Eles, em geral, são alegres, carinhosos, felizes. E o comportamento, na grande maioria, é muito melhor do que o comportamento da população normal, chamada normal.